fala aí pessoal aqui é o dj volto do nosso canal dj aventureiro pessoal hoje vou trocar o óleo o óleo do carro porque ele está com 126.415 quilômetros rodado e a próxima troca com 126.898 resumindo tem menos de 500 quilômetros para trocar o óleo como hoje estou de folga na pá da tarde hoje quarta-feira já vou aproveitar vou trocar o óleo do carro ok e você está convidado para ir comigo eu vou trocar o óleo do motor o filtro do óleo o filtro combustível e o filtro do ar e também vou pôr um óleo também é militec esse óleo também ele é muito bom eu indico para vocês também eu vou trocar o óleo lá no ceará que fica na rua avenida presidente tancredo neves jardim paraíso do sol ok e o telefone do lado será é o 12 30 28 72 13 e 9 8 8 17 96 e 16 vamos lá vocês vão me acompanhar então e aí pessoal eu tô chegando já ó no ceará lucrificantes e vamos lá chegamos no local para trocar óleo do carrão aí vamos lá levar o bichinho para trocar o sangue né que é o óleo vamos lá vamos lá o pessoal para um pouquinho vou ter que colocar na rampa aqui depois continuou prontinho já fez o carro na rampa agora vamos ver o trabalho da galera aqui do ceará lucrificantes a galera gosta de sobre carro deixa eu tirar aqui o adesivo e vem colada em a quilometragem que está é 126 mil sim 418 vai trocar o óleo filtro trocar o óleo filtro do que tem para trocar esse mesmo óleo o mesmo óleo só que eu gostaria de o litro né cada litro e esse de baixo também é o o litro fechado né vai querer a granel não não a fechada é melhor e esse de baixo aí é o óleo ele é mais ele a qual a função dele desse óleo aí esse último aí do militec é ele serve para não ter atrito entre as peças né também serve como uma proteção para o motor porque assim quando o motor chegar a 70 graus o militec ele vai colar nas partes metálicas do motor para não gerar aquele atrito vai ter como se fosse uma proteção vai ser um condicionador de metais é um óleo diferencial né então já até falei para a galera que eu já pus esse óleo já vou e cada cada troca é uma troca de 10 uma troca assim uma troca 9 para pôr óleo 20 mil então eu recomendo o pessoal aí quiser pôr esse óleo é muito bom então é isso aí qual é o seu nome? é Matheus é nós na fita Matheus vai fazer o trabalho no carro aqui pessoal deixa eu desligar a chave aqui a cortesia da casa é o café e o bolo né exatamente cerveja não ela tem a cerveja também não é cortesia também é cortesia também é cortesia também cerveja? é rapaz se você está com acompanhante alguma coisa assim mas pode? pode e pior que eu no começo falei o endereço daqui pessoal vai vir aqui hein pode vir aqui rapaz o Matheus está está agradando demais hein mas é vai trocar o filtro combustível também né vai pessoal a que está ali também é o filtro combustível vai ser trocado já tem quase 20 mil quilômetros é tem que tirar precisa tirar o protetor do kart não? não eu quero trocar ele sim ah tá tem um espaço para tirar o filtro do óleo né sim cuidado que eu vou abaixar ele um pouco não tranquilo fique à vontade aí aí ó aqui ele falou que tem cafezinho cortesia da casa aí olha quem está aqui Halloween é semana do Halloween pessoal? se alguém se alguém souber se alguém souber deixa um comentário aí bolo café é isso aí é trazer as crianças aí ó para passar o tempo tem brinquedo aí ó as criançada legal hein primeiro o filtro do óleo né primeiro vou soltar o óleo né ah tá vai tirar o óleo primeiro a primeira etapa é soltar o óleo do motor pessoal nossa a cor do óleo ali ó parece que o óleo tá bom hein tem quase 10 mil hein é ainda tava na hora de trocar ainda tava na hora de trocar já não isso é que é verdadeiro troca de óleo hein pessoal vai escorrer bem agora tá bem sujinho o óleo tá ainda não chegou aos 10 mil faltou quase 500 Kg antes de chegar aos 10 mil já tá é quente às vezes trocando um pouco antes você dá mais vida útil pro carro né com o motor é a gente usa o carro pra pescar vai nas fazendas vai na roça praia detecturismo também a gente anda pra caramba no o filtro do ar também deve tá bem coerado a gente vai muito pra Minas eu já tirei ele já tirou o filtro do ar? esse aqui? olha esse aqui olha esse aqui é o filtro do ar do Uninho olha olha como é que tá olha bem sujinho cara é o nariz do carro né olha o filtro do óleo o filtro do ar olha esse aqui é o novo esse aqui tirou do carro bem sujinho né né pessoal o carro não é só andar não mas tem que cuidar também né é fazer sempre as manutenção o óleo do motor a água do radiador olhar os freios é muito importante beleza? então tá aqui ó o rapaz tá fazendo um procedimento lá ok? vou mostrando pra você passo a passo já tirou o filtro velho o filtro do óleo velho agora põe o novo deixa ver como é que tá a diferença né? ah é né que não adianta só trocar o óleo do carro né a pessoa troca o óleo mas não troca o filtro acho que deixar pra trocar na próxima mas pô mas o filtro já tá com óleo sujo dentro vai pôr óleo novo não adianta nada né é ele contamina o óleo novo né é você vai pôr óleo já troca o filtro é a melhor coisa né a diferença é é pouca e vista do motor né a desempenho do motor às vezes por causa de 20 contos você economiza de não pôr o filtro você acaba contaminando todo o óleo novo que você já colocou não adianta muita coisa né tem uns amigos meus que fazem isso você troca a pessoa com óleo que eu troco óleo cada 10 mil tem pessoas que trocam a maioria com 5 mil mas mesmo com 5 mil você trocou óleo o filtro do óleo também tá com óleo já resíduo do óleo já antigo né pô já troca tudo pô ele aguenta 10 mil né o filtro só que fica aquele óleo velho ali é queira ou não queira o óleo já tá é é isso aí o conselho do Mateus o Mateus vai também dar uma olhada no câmbio também ver como é que tá o óleo do câmbio tá tá retira tá no nível e tá novinho também tá no nível tá no nível tá no qualidade que é ok Chique, né? Pessoal, agora a segunda etapa, agora é trocar o filtro de combustível Aí já tá com quase 20 mil também, né? Já tá no limite já, né, ô Matheus? Tá, ele dura 20 mil quilômetros, né? Roda bastante. Esse aqui sim é uma troca assim, uma troca não Ah, tranquilo, é. Cada 20 mil eu troco Parece que tá novinho, mas já tá bem usado já, né? Já tá no limite já, né? É porque o filtro dele, ele fica por dentro, né? Ele é um, como se fosse um refil por dentro Então ele vai sujando por dentro, não tem como saber se ele está bom, se ele está ruim Só que ele é sempre 20 mil quilômetros que roda o máximo dele, né? É o certo, né? A troca, né? Então é isso aí Depois pôr o filtro novo, vou mostrar pra vocês aí, pessoal, olha lá O trabalho do Matheus aí Trabalho aqui há muito tempo já, não? Você era lubrificante? Há quase uns dois anos já, hein? Você tava beirando os dois anos? Beirando os dois, né? Ah, legal, né? Tem que trabalhar, né, Matheus? Ah, é. Trabalho só engrandece o nome, né? É Olha aí embaixo do... como é que tá? Tá, tá muito bonitão o trabalho Tá É, rapaz, essas borrachas foram tudo trocadas, ô Matheus Isso aqui já foi trocado, a pessoa trocau essa borracha Essa parte aqui do braço, do tração do carro foi trocado A gente fez uma revisãozinha nele já, hein? Olha aí Não, cheiro gostoso, cheiro de álcool, dando água na boca, hein? Né? Poxa, que cheiro gostoso, cara Aí, ó Também que tá um pouco tupido Olha isso aí, ó Bem sujinho, né? É Agora ele fica um pouco pesado Se não fica, ele tá entupindo aqui dentro Já tava, já? Aí, pessoal Opa Tá aí, é isso aí, né? Vamos trocar, então Vamos continuar olhando o motor aqui por baixo Aí, já trocou o filtro já Já fez um filtro novo Só alegria, né? Ah, agora é só Tá apertando a proteção do filtro aí Isso Vai descer ele pro óleo, né? Ah, sim Ver como é que tá o do ar, né? Do ar, tava olhando lá Tá meio, meio, meio Surrado Meio, meio judeado, hein? Você anda muito em estrada de terra também? Ando muito É que eu faço vídeo de pescaria também, né? Ah, entendi Você vai ver no canal lá A gente pescando em Minas Nossa, Minas é gostoso, né? Sempre que eu não posso Eu tô lá na casa do tio-avô, meu É? Que lugar de Minas? Paraisópolis Paraisópolis É pertinho, hein, cara? É pertinho Esse feriado, eu acho que eu vou pra lá Melhor coisa Apertou bem que você gosta de trepida pra caramba É, né? Tranquilex Tá aí, feito o trabalho aí, Dom Matheus Apareceu o carro aí Minas Gerais é muito bom A culinária de lá é muito da hora Pãozinho de queijo, angu Franguinho na panela Ah, no meu sogro também lá A gente vai lá Nossa, eu como pra caramba É, agora vai pôr o óleo no motor Já esgotou o óleo Já tirou o filtro do ar também O carro tem que cuidar, né? Ah, pô, olha agora É o óleo Esse é o N15W40 Original da Firt, né? Ah, sim Esse que é o Esse é o sintético? Não, né? Esse é semi-sintético Semi-sintético, ok Esse é com 10 mil 10 mil quilômetros Fora o óleo do motor A gente vai pôr também O Militech também Adicionar nele, né? Aí é meio litro? Ah, 200 ml Isso Esse que é o É muito bom usar também, né? É muito bom Ele vai formar uma camada Protetora dentro do motor, né? Camada protetora dentro do motor? Isso, nas peças metálicas Ele nada mais é Que um condicionador de metais, né? Ele não vai deixar gerar Aquele atrito dentro do motor Por exemplo, se um dia O kart seu bater no chão E vazar óleo Ele não deixa o motor travar Nossa, que legal, pessoal Só que tem que usar ele consequentemente, né? Uma troca assim, uma troca não Porque ele dura 20 mil quilômetros, né? É, que é o que eu estou fazendo Estou trocando Porque já Outra troca do óleo Não troquei Isso Então agora vai fazer 20 mil, tá? Isso Está vendo aí A responsabilidade do Do Militech Ele ajuda também Um pouco no consumo E ele Emitir menos gases poluentes, né? Ele também ajuda o meio ambiente Não, a coisa que eu notei nesse óleo Quando eu pus esse óleo aqui no Uno Diz que o olho é normal Abaixar o óleo Sim E não abaixou muito o óleo Não Depois que pus isso aí Só que o motor fare Ele baixa muito o óleo Porque ele esquenta muito Tá É, já me falaram É, já me falaram Com o anormal do Uno Mas depois que eu usei Esse aqui Esse Militech Militech aí Realmente O nível do óleo Diminuiu muito pouco Até então Que eu não completei o óleo Durante 10 mil quilômetros Nossa Não precisou completar Legal Porque as vezes Dependendo do motor Se não é desculhado A cada mil quilômetros 500 quilômetros Ele já está baixando o óleo Bastante É Galera Por isso que eu gostei muito Além de proteger Como ele falou O motor aí E Parece brincadeira Andei 10 mil Quase 10 mil Pra completar 10 mil Faltou só 500 quilômetros Realmente o óleo Não abaixou E outras vezes Com 7 mil Já tinha Cheguei a colocar Quase meio litro De óleo no carro Interessante aí É Então no caso vai 3 mil Com ele vai estar 3 mil e 200 Você falou que não tem problema Não Pelo seguinte Você pensa assim Ah O meu carro é 3 litros Eu estou colocando 200 ml a mais Vai ficar lá acima do nível Não vai ficar acima do nível Quando o motor chegar a 70 graus Esse 200 ml do Militech Ele vai desaparecer do óleo E vai colar nas partes metálicas do motor Ele vai fazer aquela camada protetora Ele vai fazer aquela camada protetora que eu disse pro senhor Então ele não vai acrescentar no óleo Como se fosse uma placa no óleo Da lateral Olha que legal Então não precisa a pessoa com o Nauton Diminuir o óleo do motor pra pôr ele Então não precisa Isso não Não precisa Pode acrescentar os 3 litros normal E quando 200 ml desse Militech não tem problema Pode colocar por cima do óleo Nossa Eu sabia disso não Interessante hein Interessante Às vezes as pessoas não sabem Eu falo que não vou pôr menos óleo É Vai passar no nível máximo né Legal Esse aí galera Recomendo Aí já põe os 3 litros de óleo Esse aqui é só almoço Você foi pegar lá o Militech Pra pôr no motor Olha o sangue do carro aí Esse aqui vai proteger ele agora Oi Esse aqui vai dar aquela proteção legal pra ele agora Aí vamos acompanhar hein Esse aí vale ouro hein Homem de Tec aí Ele é meio transparente né É Ele é bem colorido Você tá colocando alta tecnologia no seu carro né Oi Colocando alta tecnologia no seu carro Protegendo o gastante ele né Vai ficar legal Ah isso aí Show de bola É porque o Fundir um motor desse Acho que não fica por menos de uns 8 mil pra fazer né cara Tem que cuidar mesmo O carro tem que cuidar Pessoas vai viajar Vai pra praia Em algum lugar No óleo No óleo O nível do óleo E no óleo O radiador Aí você vê muito Cara na estrada Vazando água Pra todo lado Porque Não pôs água Não faz manutenção Deu aquecimento aí Excesso de aquecimento Estoura a borracha Estoura a mangueira Tudo Só prevenir É caro Tem que cuidar É Se você deixar ele muito sujo O que que acontece O carro seu Ele vai começar a forçar Pra poder respirar Ele como se fosse um pulmão do carro Pra começar a forçar O filtro vai começar a ficar Torto Sujo né Certo Aí o que acontece Ele vai gastar mais combustível Vai consumir mais Isso Vai consumir mais combustível Às vezes a pessoa Ah não precisa Nem usa o ar Às vezes confunde Com do ar condicionado Só que Ele Faz parte da respiração Do motor do carro Entendeu Então assim É sempre bom Trocar sempre que possível Com 10 mil Isso O certo É 20 mil tonos Que ele aguenta Ah tá com 20 mil Não trata assim Não trata não Só que Ele é bem relativo Depende de como você Se vai andar em estrada de trena Atrae não tá meio cheio de Poluição Poluição É Acaba sujando Antes Ele é bem relativo É Então a gente Cada com 10 mil Mesmo se eu trocar Mas é bom Mesmo dar uma olhada É sempre bom dar uma olhadinha Dar uma limpadinha Uma aspirada Por exemplo Se o filtro de ar seu Estiver bom Só dar uma aspiradinha Ele aguenta o capítulo E o Parece que o meu Tá meio Bem judiado É Vamos dar uma olhada Como é que ele tá Ele tá sujo Ele tá um pouquinho assim Também aqui Tá um pouco empoeirado Nossa Tá bem empoeirado Ele tá bem empoeirado Tá bem julgado Bem julgado Nossa É que eu não bato mais Que ele né Se não vai sujar Ele tá bem sujo Beleza Vamos trocar Já vai fazer 20 mil Mas tá na hora Tá na hora de trocar Deixa eu mostrar Bate ele Vê se sai alguma poeira Não sai nada Novinho né Aí ó Diferença hein galera Diferença Vamos lá né É melhor fazer Agora do que agastar Depois com Fazer o motor Depois do carro né Vê se sai alguma coisa 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 e agora sim é uma vez colocou ali ó e outro novo carro tá chique agora hein agora vamos ver né apesar que segunda-feira é feriado né hoje é dia dos servidores municipal mas é alguma algum lugar que são zero não está funcionando né mas é o hoje meu filho por cima ali tava normal o que hoje é dia dos servidores mas segunda-feira dia das almas né então feriador mesmo feriado federal o rapaz quem sabe né voltou tá voltou agora tá garantido né para viajar agora vamos ver como é que vai ser aí pediu para ligar o carro já pois terminou o serviço aí só vê se ele não tá enganado tá tá ok então liga umas duas vezes então tá é virar uma vez só ligar o ferro agora hein pode ligar pode deixar ele ligado um pouco ae ligando botou tá fazendo não né tá certinho a luz do molho apagou 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 pode desligar ele já pode desligar pode com certeza e sem sair perde o controle do carro agora é só conferir o vídeo tá prontinho legal ela tá falando o selo ali né que ali marca as quilometragens tudo certinho né qual o seu nome tá aí na a gente tem um canal no youtube é de aventureiro a gente vai postar esse vídeo aí eu vou lá se inscrever e ver o vídeo vocês aqui do ceará lucrificantes vou deixar um cartão com ele e depois tá bom tá aí o trabalho é executado pelo mateus o óbvio e aí como é que tá agora nossa show de bola em então tá aí serviço executado daqui 10 mil nós volta aqui de novo opa aí vem com a gente tomar um cafezinho aí não depois vou tomar um cafezinho ah é aqui ó o local fechado certinho aqui deu uma aspirada para o servo de novo tá passando por aí também certo o preço certinho o óleo de cabelo tá ok e o fita de combustível certinho também então beleza então é nóis a fita opa obrigada viu é isso aí ó trabalho executado com o profissional o mateus e vocês aí pessoal tem que ir no ceará atrás do carro também no começo do vídeo eu falei o endereço é daqui da do comércio vem pra cá é um ajudando o outro né é na semana do halloween nós estamos é dia 30 ah dia 30 agora de outubro dia das bruxas dia das bruxas dia das bruxas nossa pessoal ó vê que eu vi os enfeites lá e e outubro rosa também ó tava vendo aqui no duplificantes é ceará aqui o com os enfeites do outubro rosa então é isso aí então o carro tá executado agora acertar e colocar na estrada e andar vamos lá tô fora e aí e aí se inscreve no canal do dj aventureiro na moral ver os vídeos de legal deixe seu like na moral e aí e aí e aí e aí e aí e aí